O que é que tem aí também, Felipe? Estacionamento? Ah, tá. Bora? Vai. Quando eu voltar, dá pra gente ir lá no Valkartier, no parque lá de neve. Que é que eu fico à empresa lá. Dá não, gente, vai. Muito máscara lá. No meio lá, não já tem cara se matando. Cartão do banco, Felipe, ó. Uia! Vamos fazer? E tem um carro aqui, ó. Uhum. Eu acho que tem um carro até estacionado aqui embaixo também, ó. Vou pegar aqui já. Do meu lado aqui. Nossa! Bora? Eita porra! Opa! Cadê o cara? Tá ali atrás. Eu roubei um. Matei um. Tem um aqui, Felipe, ó. Matei o outro. É, poxa. Quase morri, cara. Olha a minha vida. Travou aquela porra do carro. Ou seja, você é o primeiro que você pulou do carro, né? Matei de pistola. Mas se eu te disser, Felipe, que eu disse que tinha pegado o cartão do banco, né? Ah. Mas nem era o cartão do banco, era o cartão de alguma coisa daqui. Não, mas aí eu passei pelo canto que tinha um cartão, aí eu peguei o do banco mesmo. Tá! Sério? Sério. Como que sai dessa porra aqui? Vamos no lado da prisão, é? Vamos em qual? Pode ser o da prisão. O que é isso? Que é uma placa? Não. Preciso de... Ah, lá eu pego o bolsão, né? Tomar que ninguém exploda, gente, só. Dava pra ir naquele aqui, é... É, vamos no da prisão mais perto mesmo. O cara que eu matei, ele tava tentando encontrar você de lado, assim, e daí eu atirei nele. Eu matei meu de pistola. Nossa. O cara é da rua, o cara é da rua. O cara é da rua. Tomara que não tenha ninguém de sniper, né? Dá até pra gente descer antes, de repente, pra não ficar com o carro. É, é, deixa o carro aí, deixa o carro aí. Ó, os caras já estão ressuscitando o cara aí dentro. Tem um helicóptero lá. Como é que ele não veja a gente? Aqui, ó. Daqui acho que ele não consegue ver, mas... Vai do lado direito, eu vou do lado esquerdo. Ó, tem um reizinho já, ó. Deixar ele marcado aqui. Um caixa de placa. Um caixa de munição. Eita, giratório aí. Tô com mais sniper. As duas são lentas, mas eu vou ficar com essa aqui, então. Com essa giratória aí. Pega essa caixa de placa aqui, ó. Vou pegar. Na verdade, isso aqui não é mais sniper. Ó, tem uma caixa de coisa aqui, ó. Colete. Na verdade, a gente vai comprar o nosso drop, né? Daí... Trofizinho. Bora, então? Pegar esse dele. Vamos. Nossa, pior que é lenta essa giratória, mas... Trofizinho tá lá, ó. Vai dar a cara lá, ó. Puta, eu preciso pegar o drop logo, porque eu tô... Muito lento com essas duas armas que eu peguei aqui, ó. Acho que eu peguei as armas mais pesadas do jogo. Uma que tem... Tá, grossa? Me dá uma aí, me dá uma aí, vai. Uma de 75 tiros. Toma aqui, ó. E a outra é a giratória. Tá, grossa aqui, ó. Tá até com uma coisa especial essa aí, aquela... O tiro especial. Paramba, a mina dela aqui é louca. Insabuado, moleque, insabuado. Vamos trocar de carro ali, daí eu ponho o trophy. Tem alguma caixa de compra ali perto, ó? Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui, ó, no meio de um nada, ó. Nossa senhora, parece... É Fórmula 1, rapaz. A troca do pit stop aqui. Troca de carro. Tem cara aqui, ó. Deixa eu ver onde é que tá esses caras tão bem aqui, ó. Tão no azul. Acho que dá boa, né, de ir lá. Rapidão. Dá, dá, dá. Tô, ó. Aqui, ó, deu... Ó, o rolo deu... Ah, tá, me deu pra lá. Soltar um vant. Ih! O que é esse vermelho que apareceu aqui, em cima da gente? Eita, tem um cara aqui, mano. Você matou o cara? Matei. Como assim, cara? Tá recarado aí. Eu olhei... Ué, por que eu não consigo pegar meu drop? Não é esse daí não, mas esse aqui, pô. Ah, é? Ele tava no drop dele, que doido. Não entendi, é nada que aconteceu agora. Ah, agora eu perdi a giratória aqui. Sabe Deus onde que tá essa porra. Ah, tá aqui. Beleza, bora. Opa, o cara tá indo aqui. Mancha, aqui tá parecendo o cantão de um avião passou pela última vez. Ei, eu não acredito desse cara que tava aqui dentro aqui e não matou a gente aí. Vamos bazar aqui? Bora, bando. Meu sensor, então, não pegou ninguém. Vamos comprar um Vant, mano. Comprou um Vant. Aqui, ó. Quer ir no outro drop? Não, eu tô de Gurt já. Tome. Marca aí o meio da safe, hein. Vim pro lado que os caras estavam, né? Mancha, o meio da safe é ali, no azul. Vamos pegar meio de safe que aí vai ficar só de boinha. Aí, um sniper. Passou um sniper aqui de lado. Essa primeira casa aqui, bora. Direita. Vai. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Tô vendo. Dá cara aí de novo, amigão. Dá. Matei. Boa, meu garoto. Tô. Nossa, mas aquilozinha. É bem que o menino disse. Aquilo ainda tá... Ainda é meta, viu? Aquilo. É. Mata bem demais, né? Não tem recorre. Só pegar o dinheiro dele agora. Vou pôr... Tô com duas minas. Você vai lá? Você vai avançar lá? E se tiver mais um lá, cuidando? Não, mas ele caiu direto. Finalizado. Ah, tá. Só pra pegar o dinheiro aqui. Beleza. Ai. Tomando? Da onde? Derrubei outro. Não sei. Só que ele não caiu direto. Vou voltar. Mas eu finalizei também. Não finalizou ou finalizou? Não, finalizei, mas ele não caiu direto. Ah. A não ser se ele tinha self. Mas não era o parceiro do outro cara. Porque o parceiro do outro cara eu finalizei. Ah, sei lá, então. Ficar esperto. Coloquei duas minas aí na escada. Uma no começo ali e outra aqui. Mas acho que eu já vou pôr uma na porta aqui. O cara surgiu do nada. Ó, sniper. Se o cara rushar aqui, eu pego essa giratória, rapaz. Quero ver. Espero que mate. A cara é lenta, viu? Tu tem que começar a atirar bem antes. Mas até pra atirar ela demora ou é só pra mirar? Pra mirar. Não, o negócio é deixar mirado daí já na escada ali. É. E até que ela começa a girar aí. Não, mas a outra arma é monstra, mano. Eu tava testando ela também. Rasga os caras. Rasga. Vamos ganhar essa aqui, que eu vou só... Essa por enquanto eu vou dar a minha estudada de inglês. Boa. Eu vou ter um negócio da empresa também. Senão eu fico ruim. Se eu não estudar e ficar jogando. A gente tem que voltar a praticar nós dois, né? Falar só em inglês e tal. Se separado pra manter ativo. Até mesmo pra mim é importante isso. Eu tenho que manter ativo o inglês de qualquer forma. É... Sim, sim. Tu não tá tendo mais aula não? Acabou a turma lá? Não, tem. Tem na segunda, terça e quinta. Ah, é porque eu tô muito na gramática, né, Felipe? É, sim. É sempre... Depende do tipo do aluno, né? É, né? Mas... Aí às vezes quando eu quero praticar eu falo com... Não, eu tenho privada também. Eu tenho... O Rafael, que ele... Meu colega lá que... Foi com a gente fazer o piquenique aquela vez. Ele tá fazendo comigo. É... Mas, tipo assim, eu não ainda perdi o filho da meada não, mano. Todo dia eu escuto alguma coisa, eu faço alguma coisa. Massa, massa, massa. Inclusive, mancho, o meu entendimento tá bem melhor pro... É. Tipo assim, eu pegava os vídeos de não nativos falando inglês e eu entendia bastante. Só que agora eu tô focando com os nativos mesmo. Isso. Tá rolando, mano. Tá feliz. Tem que fazer isso. Top, top, top mesmo. Tem que fazer isso porque... Não adianta você só ficar vendo quem não tem como primeira língua. Você tem que praticar com... É, porque eles já tem até um jeito fácil de falar. Sim, sim, sim. Olha, o cara caindo ali, Filipe. Sacado. Ele tá caindo na caixa dele lá. 44 o cara. Caiu na caixa, mas ele caiu lá. Como que a gente tá de posição? A gente tá bem no meio, cara. Bem no meio, fechou pra gente de novo. Sério mesmo? Uhum. Muito bem. Agora aqui... Cuidado com essa casa aqui. A gente tem que ter cuidado só aqui, ó. Exatamente, aham. Eu ia te falar isso agora, né? Eu olhei aqui agora... Ou seja, não é minha aqui pra matar... De repente era... Era até o esquema eu pegar uma dessas minhas minas e colocar ali, sabia? É. Do outro lado ali. Talvez. Já tá até quebrado aqui. Se for um bicho na escada, vê. Vou ficar cuidando, né? Sei lá. Sensor não pega ninguém. Ganha isso, ganha isso. A luzinha também é boa. Agora eu não dá pra... Eu tenho um multiplayer, né? Aí eu fui querer jogar com as armas do Code War no multiplayer, aí não dá. Aí só dá no Orzone e no saco. Aham. Faz sentido. Faz sentido. Porque senão pra que você viria o multiplayer do Code War? É. Ó, tem um cara ali no meio ali. Opa! Tá lá. Ele tá comprando o cara. Achei, ele tá fazendo um recon ali. Ah não, ele comprou o cara mesmo. Verdade. É... Eu não tô com arma curta, tô só com arma longa. Com aquilo, com a giradora. Ei, eu ia te falar, cortou o áudio aquela hora. Se tu vê que, de repente, tá demorando demais lá esse intermandato teu aí, ou o cara tá enrolando pra achar um cliente, me avisa, porque tá cheio de vaga lá na tiaula. E é aquela, né? Quando troca de empresa, a chance de aumentar salário é considerável, né? Então, se de repente você tiver interesse, não esquece de falar comigo. Beleza, beleza. 36, cara. 14 segundos pra fechar. Vamos ver. Fechou pra gente de novo. Não tamo no meio, mas estamos numa posição relativamente boa. É, vamos desligar nesse escalador aqui. Meio mesmo vai ser aqui, então não tem nada que a gente possa usar perto. Quero ver se não vem ninguém aqui que... Eu não passo aqui, viu? Eu não passo aqui. Acho que a minha música do jogo tá muito alta. Bom, tem a... É a sua filha da mãe. Filha da mãe. Tem uma mina na porta e uma mina aqui na curva, aqui, então. Eu botei esse negócio aí pra coisar a lança-granada, então. Boa. Tão vindo já a escada. Tão vindo já a escada. Tão vindo já a escada. Vou preparar aqui a minha giratória aqui, que eu quero ver. Tem que tomar cuidado com a casa ali, é capaz que eles subam naquela casa. Se eles forem bons, eles vão lembrar que tem uma janela. Não consigo me deitar aqui. Tá mirada assim nela. Não consigo me deitar aqui. Vermelho. Cuidado. Cada, eles não tão vindo. Ah, tá ali, ó. Aqui, ó, Felipe, ó. Aí, sai aqui, ó. Já caiu um. Que tivesse um ataque aéreo, hein. O outro vai rushar, o outro rushou. Aqui embaixo da gente. Olha, vai lá. Bora, bora lá. Bora lá. Tem self, eles. Bora. Foi. Matei tudinho. Aí, ó. Isso aí, ó. Bora, volta, volta. Porra. A dali, é lá do outro lado. Vem pra cá. Eu não sei se... Boa, nós fizemos certinho. Se falou, vamos rushar, vamos rushar. E rusha e pronto. E vai rapidão, hein. Tem cada lá, ó. Minhas minas não foram usadas. Sniper. É, eu não sei de onde que foi o sniper. Ah, foi lá da... Lado azul. Beleza. Lado azul. Fechou. Passa, ó. Tem cada aqui com a gente. Papai. Trouxe. Coitado, o bicho não viu nem... Nem da onde veio a pancada. Eu acho que é pouco pra ele. É, agora já não fechou pra gente. Nós vamos ter que ir contra o sniper. Quer dizer, fechou pra gente ainda, né? Na verdade. A gente não precisa sair. Tem 20 caras. Vamos ficar aqui mesmo. Ficar muito esperto com essa janela aí, bicho. Evitar, gente. Vou ficar olhando aqui se não vem ninguém lá do lado do estádio, lá, sabe? Beleza. Não consigo ver muita coisa, porque tem o trem ali, mas... Tem um cara lá no azul e tem dois ali. Muito longe. Deixa eu ver qual que é a arma que esses caras estão aqui. O cara tava com mais nada. Não tô dizendo, vai tá o cara passando lá no aberto. Matei. Ó o outro cara lá. F*** o cara. Acabou de cair um cara lá. Acertei de sniper. Caralho. Morreu. Mas eu não matei. Foi eu do cara que matou. Peguei sniper de uma louca que... Opa, tem cara tirando aqui, Felipe, ó. Tomei um tiro. Aham. Acho que o cara lá morreu já, gente. Não? Não, não morreu não, não morreu não. O cara aqui perto, ó. Ele tá deitado, atrás do drop. Zarento, cara. Não levanta. Tem cara aqui. Ah não, é você que correu? Tem cara aqui. Puta. Vamos pra cá, ó. O que você acha? Quero só ver. O gás não tá vindo ainda não, né? Não, acabou de fechar. 30 segundos pra vir. Porque tinha um cara te dando na gente daqui, ó. Ó o cara aqui. Cadê? Onde? Quase, cara. Quase morri. Derrubei um. Ó a placa, põe placa, põe placa, põe placa. Placa, placa, Jantos. Placa, Jantos. Vai, vai, vai. Correu pra cá, o lazarento. Mas vamos ter que avançar agora. É. Vem pra ele à esquerda aqui, ó. Eu acho que. Aham, aham. Deixa o gás pegar, não, a gente vai tossir. Você tá no safe aqui, não? Não. A gente tá aqui, vem pra cá, vem pra cá, fica aqui. Eu tô safe aqui, só que eu tô dentro do gás, pra mim sair eu vou tossir. Eu tô... Ficar aí contigo, né? Eu tô no meio do mato aqui. Tem dois aí, tem dois contigo. Tem, tem dois, estão exatamente do meu lado. Se eu me mexer aqui, eles me veem. Só que eu tô deitado no meio das árvores. Eles não conseguem me ver com facilidade. É o gás, Jantos. Quero você, Jantos. Nossa, mano, se eu for pro outro lado, véi. Vem pro meu lado, meu filho. Bom, vamos ficar assim. Tá bom. Vai fechar pra nós. Tem um cara a 49 metros de mim aqui. 50. Você tá vivendo, Jantos? Tô. Beleza. Está aqui o cara aqui, ó. Está aqui o cara aqui, ó. Marcado. Marcado, só tem ele. Tá. Finire o trabalho. Você tem o gás que vai entrar. Ele não tá no sensor. Só tem ele, Felipe. Ah, papai, chupa. Que não, meu filho. Nossa, que partida nova, Felipe. Jogamos demais, demais, demais. Atenção, atenção, atenção. Muita atenção. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.